Fala aí Platinum C, tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de Last Tropa, vamos tentar raidar aqui o Platinum Novos, né galera? O Platinum Novos parece que tá off, opa, tá off não, volta, volta, volta bem, acelera bem, acelera muito, acelera, as bombas tá fabricando ainda Então maraca que ele não me mata, que ele me mata, ele tá com a fama, né Tropa, ele já me matou acho que duas vezes de famas Mas ele ficou um pouquinho off, né Tropa, infelizmente na hora que eu fui chegar na base pra raidar, o Platinum Novos tava off, tava online já de novo Então vamos voltar pra base, guardar essas bombas, vamos aproveitar, já coloquei uma cama na outra base Eu acredito galera, que aquela, a base que eu vou raidar agora, é o Jarvanzin, né, no caso É o Jarvanzin daquele Youtube que eu falei pra você, né galera, que é o TipSing Revenger, tá? É, aparentemente parece que ele quitou do server, galera, ele deu bye aqui, né, deu tchau pra galera do servidor Aparentemente por causa dos hacks, né galera, então é bem provado que ele já tenha quitado o servidor, né Mas eu vou dar uma passadinha lá na base dele, ver se ele tá lá ainda, né, no Jarvanzin Então a gente vai raidar lá, tropa, eu já vi lá, parece que o Jarvan desse tá com, é, é, fundação de pedra, galera Aqui, galera, cheguei aqui, é, tô fabricando aqui galera, 40 bomba óleo, tá? Pra quem não sabe, são 40 bomba óleo pra você raidar, é, 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 fundação de pedra, tá bom? Não deixar fabricando aí, eu vou colocar de 10 em 10, eu vou correr se esconder de novo, ah, vamos! Ó, tem, parece que tem mais gente raidando aí, não, parece que o cara se matou com a própria bomba, eu não entendi ali Mas enfim, vamos lá, né, fabricando aqui, né, tropa, caso a gente morra, é, eu coloco pra fabricar a fogueirinha Então o cara vai pegar meu loot, só tem fogueira, né, tropa? É, eu já tenho arma, né, galera, mas como essa base tá bem longe da minha base, é, então eu preferi dar liberação, né, galera Colocar a cama aqui, dar liberação e vamos colocando lá, então, de 10 em 10 bomba, né Lembrando, galera, que se você colocar, é, ficar esperando pra colocar tudo uma vez, pode aparecer alguém pra poder te matar Então, galera, como eu tô solo, né, tropa, jogando solo, então é, eu sempre faço assim, tá? Vou colocando bem, é, de pouquinho em pouquinho e vou colocando pra fabricar, né, e colocando na parede dele de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, eu vou me esconder de novo e esperar pra fabricar mais 10 bomba-olho, né, tropa? E assim, fabricando mais 10, a gente volta lá e coloca de novo, beleza? Aparentemente aqui, parece que tá todo mundo online, né, tropa? Lembrando que, é, como eu vou raidar pela fundação, tropa, bom, galera, que eu tô tentando achar as mensagens aqui É, da galera reclamando do hack, né, tropa? E também, é, o tipo 5 Revenge falando que ia sair do servidor, né, ia quitar o servidor, dando tchau pra galera do servidor Que ele ia quitar por causa do hack, né? É, eu acredito, galera, que esses hacks entrar no servidor foi por causa dele, né, foi, entrou no, 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 no servidor procurando ele Ó, aqui, galera, esse aqui é o hack que eu falei pra vocês, ó É, pra você entrar no jogo, você precisa de 80 horas, né, tropa? Ou é 200, né, se eu não me engano E esses hackers, eu não sei como é que eles estão conseguindo, galera Os cara tá com 3 horas, o outro tá com 30, o outro tá com 40 horas, o outro com 123 Enfim, galera, é um clã inteiro de hack, lembrando que eles estão em dois clãs, galera Um clã de hack deles e o outro clã que eu falei pra vocês que é o clã deles normal, né, que é as contas principais deles É, eu não sei como é que funciona, galera, esse hack deles aí, tá? Porque, como eu falei pra vocês, tem um deles que tá com 0 horas, galera O cara acabou de criar a conta e já entrou aqui nesse servidor Então eu realmente não sei como que eles fazem isso Ou algum aplicativo, né, galera, que eles conseguirem burlar É o sistema do Lash aí, anti-hack, né, galera Que é pra você, você tem que ter uma quantidade de horas pra você conseguir logar no servidor oficial, né, tropa? E esse aqui é o servidor oficial e eles conseguiram entrar, né Então provavelmente deve ter achado aí algum sistema, né Bom, aqui já quebrou a fundação, né, tropa? Agora tem as outras duas que eram do gabinete Eu até esqueci que eu ia quebrar a fundação no gabinete A fundação que estava o gabinete em cima, né E eu esqueci, né, galera, então eu não precisava das duas bombas, olha ali do... É... pra colocar no gabinete, né, tropa? Não é bom que traz a mais também, galera? Que é last day bug, né, bem? Sempre buga uma bomba ou outra Então é bom que você traga uma bomba a mais É... deixa fabricando algumas bombas a mais aí Pra você ter certeza que não vai perder, né Ó, nem o teto de ferro ali não quebrou, né, bem? Quebrou somente as duas fundações, né, tropa? Quebrou o gabinete e quebrou todas as caixas de luxo, né, galera? Que tava aqui dentro É... em cima disso daqui, né? Beleza, agora vamos só colocar o nosso gabinete Que tem que matar esse plástico nosso Que ele vai ficar na frente aqui, né, galera? Matar no machado de pedra? Não, não tem nada Vou pegar um facão aqui no chão Cadê o facão? Cadê o facão, bem? Facão Vou pegar logo o luxo do gabinete, galera Que tem 10 minutos, né, tropa? Depois que você quebrou... É... depois que você quebra uma caixa, galera Se você deixar um luxo no chão É... ele demora 10 minutos, tá bom? Depois de 10 minutos... Ó, bota de ferro É... aí como eu sempre falo pra você, né, galera? Raidar primeiramente as bases que estão aí perto das salas de cartão, né? Aqui, aparentemente, o Tipezinho Revenge Ele fez a base ali perto da sala de cartão Então eu já fiquei manjando É... e como vocês podem ver, galera Tem muita madeira, muita pedra dentro do gabinete E tem ferro queimando ali, provavelmente, né? É... como eu sempre falo pra vocês, galera Então os caras entram no servidor Faz um jarvãozinho ali Deixa de madeira e pedra É... de pedra e madeira E faz a base em volta E enche de luz Já você viu o tanto de pedra, galera? Olha o tanto de pedra Então é bem... eles não iam formar tanta pedra assim, galera Pra colocar no jarvãozinho 2x10, né, tropa? Ou seja É óbvio que eles iam... é... Entrou no servidor Encheu a base de loot Só que deixou a afinação de ferro... é... de pedra E aí eles entram no outro dia, né, galera? No outro dia o servidor entra E aí sim eles vão erguer a base, né, tropa? É o que eu sempre falo pra vocês É... em clã... Então os clãs geralmente eles fazem isso, tropa Então é por isso que eu sempre falo pra vocês, galera A dica pra vocês Entra no servidor Ó, 700... é... combustível que eu nem tinha visto, tropa Ó, 171 peças É... 356 de steel também, né, galera? Coisa que eu vou usar muito na minha base Que a minha base vai ser full steel O paro pelo gabinete Ó, como eu falei pra vocês, galera Ó, tudo ferro queimando, ó Tá vendo? Tudo ferro queimando no gabinete É... nas forjas E agora, galera As armas, né, que eu não... Eu não tinha arma no início do servidor Ah, eu falei Ah, mas você vai precisar de arma Você vai precisar de luz Você vai precisar de peça Sim, galera, você vai precisar Mas não vai precisar no início do servidor, entendeu? No início do servidor o que você precisa, galera É da sua base, full steel É... o quadradinho, né? É... onde vai ser a sua base Você precisa dele full steel, ó Até a bancada avançada, galera Se eu quisesse pegar... Vou... não vou quebrar aqui de novo Vou colocar um cadeado, né? Vou esperar o cadeado fabricar É... senão eu vou... Senão eu vou colocar a porta Pra ficar sem cadeado E acabar alguém... é... chegando alguém aqui, né, tropa Vou fechar esse quadradinho, né? Vou deixar o loot aqui É... vou separar todo o loot aqui, galera Numa caixa Pra poder mostrar pra vocês todinho o loot Como é que ficou, tá bom? Vou colocar a porta aqui Já fabricou o cadeado, beleza? Vou colocar qualquer senha mesmo Pronto, vamos upar logo pra ferro Pronto, vamos fechar essa... Essa parte de ferro, galera Vou deixar... colocar uns baús aqui Vamos fechar toda a... É, acho que eu tenho a forma do baú grande, né? Então eu vou fazer isso Vou fazer os baús grandes Vou colocar tudo aqui nos baús grandes Pra poder mostrar pra vocês o loot E no final como é que ficou, tá bom? Ó, eu dei um cara de... De pólvora aqui já, né? Pólvora não é de... Sulfur, né, tropa? Algumas coisas eu vou dar liberação na base, né, galera? Deixar fabricando também, ó Mais uma bomba óleo Pólvora Pólvora não, carvão, ó A cartão também, ó Como eu falo pra vocês, ó Cartão verde aqui na bomba Na bomba né, tropa Então os caras estavam 24 horas Fazendo cartão, né? Os ferros que eu precisava As pedras... Ó, galera, vocês estão a ideia A pedra que eu precisava Eu posso fazer a minha base inteira, tropa Eu vou usar 30k de pedra Aqui na minha mochila Tem no mínimo uns 45, 50k de pedra Então Eu não precisei formar pedra Vocês entenderam o que eu quis dizer, tropa? Você vem no servidor Faz o seu gravanzinho de pedra Uba pra ferro Uba pra estilo Fez o seu quadradinho Onde vai ser sua base Pra estilo Acabou, tropa Você não precisa formar mais Por quê? Porque você vai só raidar, tropa Então você avança sua bancada rapidamente Estuda bomba óleo E pronto Você vai só raidar, galera E você vai aumentar a sua base Você vai fazer a sua base Com o loot dos outros, tá? Do loot Com o loot de raid, galera Então você não vai precisar De ficar farmando aí 24 horas Bom, galera Já separei o loot aqui Eu fiz as caixas grandes Antes que o loot sumir, né, tropa? Que eu tava demorando demais pra pegar É... Porque tinha muita coisa Então é isso aí, galera Eu vou mostrar o loot pra vocês, ó Tem bastante corda já também Agulha linha 3, 4 SMG É munições, ó Mira Que não precisei fazer cartão Pra achar a mira Ah, mas eu vou precisar da mira Afinal, eu tenho que fazer cartão Não tenho que ser de roupa de ferro Não, você não precisa, tropa Você vai pegar isso na base dos outros Ó, corpo de rifle É, bota de ferro Cartão azul Chip Corpo de seringa Janela É, estante Então eu não precisei fazer cartão, galera O que eu precisei foi avançar a bomba É, avançar a bancada Estudar a bomba óleo Ó, ferro pra queimar Ó, super Ó, aqui galera Essas pedras aqui dá pra me avançar É, fazer a minha base inteira E upar ela totalmente pra pedra Ó, já tem mais 9 bomba óleo Então eu gastei aqui 9 bomba óleo Já menos, né 8, no caso Que uma eu tinha ainda É, 2, 4, 5 5K aí de sufuro queimado É, 4K de carvão E 4K de ferro, tropa Então é isso Vou dar liberação na base aqui, galera Com, é Fabricando gabinete E também fabricando Pólvora, né Essas coisas aqui, galera Pra poder já levar pra base, né Agora vamos ver se a gente compra lá O rastreador também Algumas peças aqui, galera Eu vou deixar ela aqui Pra me triturar, tá Eu não vou levar nada Dessas peças pra base Porque eu ainda tenho Que estudar muita coisa, galera Eu vou aproveitar Eu vou estudar A janela de ferro Eu vou estudar A seringa médica Eu vou estudar Tudo que eu preciso estudar, né Depois que eu estudar Tudo que eu preciso Aí sim, galera Aí sim Eu vou começar a guardar Essas peças, tá De chapa Cano Engrenagem Mola Depois que eu estudar Tudo que eu preciso Aí sim eu vou começar a guardar, galera Antes disso Eu não vou guardar nada, tropa Eu vou triturar tudo Pra mim pegar estilo E também pra mim pegar Estudar as minhas formas, tá bom Bom, galera Aqui, ó Como vocês podem ver Tá vendo, ó A base já tá totalmente full steel, tropa Não tem mais nada de ferro, ó Então é isso, galera Voltei aqui agora Já guardei o luxo todo lá na base Como vocês puderam ver Já vou só ir pra base agora, galera E pronto Acabou todo o luxo, né Bem, não tem mais nada Usei a conta do russo, né, galera Eu consegui levar tudo, tropa Porque eu tava com a conta do russo também, tá Eu deixei as duas contas Então eu deixo uma correndo cheia de luxo E aí depois eu vou pegar a outra, beleza Tá isso, pronto, ó Acabou E a base do tipo 5 Ele realmente virou falha ali, né Bem, é base não Um jarvãozinho, né, tropa Onde ia ser a base dele, né Mas enfim, galera Ele já tinha quitado o servidor de qualquer forma Por causa de hack, né, galera Como eu falei pra vocês Eu acredito que esse saque Entra no servidor Atrás dele, né Porque aparentemente me falaram Que ele tava fazendo live É... Não sei na onde que ele tava fazendo live Mas só sei que ele tava Disseram que ele tava fazendo live, né, tropa Então É... É bem provável aí Que ele tenha quitado o servidor mesmo, né, tropa Tem aqui... Bem provável não É que todo o servidor por causa desse saque, né, tropa E é bem provável que esse saque É... Acabou entrando no servidor Pra... Procurando ele, né, tropa Enfim, pra acabar com a play do Platinowski, né Mas aí, galera Ó, aqui foi outra base que eu hidei, tá bom É... Uma base boost, tá, galera Uma base boost que eu peguei aqui Perto da... É... Perto da Geist Station ali, galera Olha só o seu Z Tem praticamente 10k de pólvora Tinha uma TNT E também uma M4 Então é o que eu falo pra vocês, galera Não se preocupa com o loot no início do servidor, galera Esquece loot Foca na sua base Faz a sua base Deixa ela full steel E olha só pra vocês, galera 10k de pólvora, tropa 10k de pólvora Sem contar os 8k de sulfur E sem contar as duas TNT, ó Tá vendo? Eu não precisei fazer cartão É... Pra poder achar TNT Não precisei de fazer cartão pra achar uma M4 Eu sou o primeiro no servidor a ter uma M4, galera Pra vocês terem uma ideia Eu sou o primeiro no servidor a ter uma M4 E agora a base de ferro vai tudo pro chão Por quê? Porque eu vou raidar tudo quanto é base de ferro Agora não preciso mais raidar só base de madeira e pedra Valeu!